Olá meus amores, não se assustem que eu vim com uma maquiagem de Halloween para vocês, essa é uma maquiagem um pouco diferente, um pouco mais artística, eu não sei desenho muito bem, então vocês me desculpem o desenho mal feito, mas é o que deu para fazer, eu nunca tinha feito tutoriais aqui para vocês de maquiagem artística, então esse foi o primeiro, eu espero que vocês gostem, que dê para aproveitar um pouquinho, no final do vídeo eu falo que eu vou passar o vídeo inteiro com uma tiara, que é para não cair o cabelo na maquiagem, então é isso, a câmera mexicana tem um cabelo meio doido assim, melhor armar um pouco mais, e é isso meus amores, espero que vocês gostem, para saber como eu fiz essa maquiagem, só acompanhar o tutorial, é uma maquiagem bem fácil e eu me diverti muito fazendo, espero que vocês gostem, acompanhem o tutorial, dê um joinha e se inscrevam no canal, beijos! Então pessoal, nós vamos começar pela parte do olho, aqui eu vou desenhar um círculo, vamos ver se vai ficar muito certinho, que depois a gente vai arrumar, vamos fazer um círculo, não é? muito redondinho, pode ser mais puxadinho, assim, a gente vai marcar onde a gente vai passar o preto, e com o próprio lápis, que eu não falei para vocês, mas esse daí é, que depois a gente vai fazer um círculo, a gente já desenha como se fossem umas pétalas, também não precisa ser nada muito certinho, E aí,juste, no nariz, também a gente já, no nariz, também a gente já, Já marca, a gente vai passar aqui, assim, e terminar aqui. Em casa, fazendo o rosto todo de uma vez, é mais fácil. Desenhando assim uma parte e outra, fica um pouquinho mais difícil, mas dá certo também. Assim. Por enquanto a gente vai parar aqui. Pra preencher esse preto, eu tenho essa maquiagem da Color Make, que é uma maquiagem que a gente encontra até em papelaria, que é pra pintar o rosto das crianças. Ela vem no preto, só que na pálpebra aí eu não gosto, porque ela fica com aquela marca. Então, ó, a Color Make. Então, o que eu vou usar pra preencher aonde vai ser esse preto? Eu vou usar o delineador em gel, tá? Então, eu vou pegar um pincel sintético e a gente vai preencher com esse delineador em gel. Aqui, o meu tá até um pouquinho durinho, mas, sério. Tá? Então, a gente vai preencher todinha essa parte com o delineador em gel preto. Em toda a pálpebra. Se você não tiver o delineador em gel, você pode usar o delineador líquido, ou algum de sua preferência, ou até o Color Make, mas você vai ter que aplicar uma sombra depois na pálpebra pra segurar essa maquiagem. O delineador em gel também rende bastante, então a gente acaba não usando tanto produto assim. A gente espalha bem. Vou pegar mais um pouquinho. Ó, mesmo usando o delineador em gel, ó, na pálpebra, tava marcando um pouquinho. A gente tem que reaplicar, tá? Mas essa maquiagem é uma maquiagem até relativamente fácil. Só tem um pouquinho de paciência que a gente faz ela bem bonita e bem Halloween. Acho que eu tô abaixando muito, né, pessoal? O que que é que eu posso abaixar com ele pra ele ficar aqui embaixo? Então... O molinho que eu vou mandar o delineador em gel, vai te mostrar. Porque o pincel fica muito duro, então você vai começando e ele vai endurecendo. Quando o delineador vai secando, ele vai ficando mais difícil de trabalhar. Então, precisa ter um pouquinho mais de cuidado e paciência por isso. Bom, a parte daqui está toda preenchida. O delineador... Também já vou aproveitar e fazer o nariz. Também vou usar o delineador em gel, porque seca melhor. A gente abriu ele aqui no nariz, pra dizer que a gente não tem um nariz. O nariz, se a gente quiser usar o Color Make, o nariz até fica bom, porque o nariz dá certo. Não esquecendo de passar aqui, se quase dentro do nariz. Se não fica branco. O nariz já está pretinho. Agora nós vamos pegar um outro pincel. Tá? Também sintético, parecido com esse. E eu vou usar esse Color Make na cor rosa. Coloquei algumas cores aqui. Acho que eu tenho bastante tinta pra pintar o rosto. Eu vou usar o rosa. Caso você não tenha, você pode usar o vermelho, que vem no kit, o amarelo, o azul. A cor fica a sua escolha. Eu vou usar o rosa, tá? Pra preencher essas pétalas. Essa também é uma parte que tem que ter um pouco mais de paciência. Não precisa ser muito certinho, porque a gente vai retocar esse contorno das pétalas. Então, vamos lá. Em casa, vocês procurem fazer as pétalas mais ou menos do mesmo tamanho. Porque aqui não tem como fazer muito certinho, porque senão fica muito demorado o vídeo e vocês não vão conseguir assistir. Bom, como vocês podem ver, a cor tá diferente, né? Eu vou usar essa sombra da Felicita, ela é um pink e eu vou usar ela em cima dessa Color Make que a gente passou, pra dar um efeito bem legal e ficar mais rosa. Então, eu vou pegar um pincel fofinho, vou colocar um pouco na tampa, tá? A gente vai pegando esse pozinho e aplicando nela que ainda está meio úmido. Pronto, pessoal, eu já apliquei a sombra em pó, vocês podem ver que ficou assim. E agora, nós vamos retocar essas pétalas e eu vou usar o delineador líquido. Você também pode deixar pra fazer essa parte no final, mas eu já vou fazer agora. Então, a gente vem com o delineador e novamente desenha a pétalas. É bom ter uma mão um pouco mais firme pra desenhar, coisa que eu não tenho, mas a gente vai tentando aqui, né? Não tem problema assim. Se a pétalas ficar um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, já que é Halloween. No Halloween nos permite não fazer uma coisa tão certinha assim. Pronto, a gente já contornou, só pra dar uma escurecidinha, e essa parte está pronta. Agora eu vou vim com o color make branco e eu vou vim com o pincel, tá? A gente vai aplicar ele onde nós não temos ainda maquiagem. Vocês podem ver que a cobertura não é muito pesada, e depois eu vou dar um truque que fica um branquinho mais uniforme e mais bonito, tá? Então, a gente vai passando até encher o cabelo. Essa parte também é um pouco demorada, porque eu tô com o pincel muito pequeno, mas vamos lá. Você pode parar nesse pontor, dando o rosto, ou um pouquinho mais pra baixo, que é como eu fui. Nós vamos preenchendo o rosto todo. Se vocês quiserem usar um pincel maior, fica um pouquinho mais fácil e mais rápido pra colorir o rosto. Aqui nas lábias eu também vou passar. Se possível, a gente vai tirando um pouco essas marcas do pincel. É um pouquinho difícil, mas a gente vai tentando. A gente passa nos lábias. Nessas parteszinhas a gente vai com um pouquinho mais de cuidado, porque a gente vai ter que contornar essas pétalas. Se você tiver até um pincel mais fino, acho que fica até um pouquinho mais fácil de fazer isso. Por isso que eu falei que fazer os dois lados ao mesmo tempo é mais fácil, porque agora temos essa pequena emenda. Então, fica um pouquinho mais difícil. E por isso que eu também falei que se vocês quiserem terminar as pétalas depois, também é uma dica pra vocês. Então, como eu disse, um lado tá melhor aplicado e do outro vocês podem ver que não tem um pétalas. tanto a cobertura. Eu vou usar a minha plaquinha de inox, mas pode ser um potinho, um pires, alguma coisa que vocês tiverem. E o que eu vou misturar? Eu vou usar um pó compacto translúcido. Aquele pózinho que é bem branquinho. Tá? Então, ó. A gente vai raspar um pouquinho desse pó. Pode ser com o cabinho do próprio pincel. Ó, então a gente vai raspar uma quantidadezinha desse pó. Vou pôr aqui. Tá bom. Assim. Vou misturar também um pouco de sombra cremosa da VINIX. Tá vendo que ela tem apenas um glitter. Não sei se vai focar a câmera, mas acho que vai dar pra vocês ver. Ela é transparente. Então eu vou pôr uma quantidade dela. Tá aqui. A quantidade dela. E vou pegar mais um pouco de Color Make. Com o cabo do pincel mesmo. E a gente vai misturar esses três. Esses três ingredientes, digamos assim. E vamos aplicar novamente no outro. Vou chegar bem perto pra vocês verem a diferença. Se você passa só o Color Make, ó. Ele fica todo marcado e não tem uma boa cobertura. Passando o Color Make e usando essa mistura que eu fiz. Vocês podem ver que a cobertura é bem melhor. Então a gente mistura. Esses três. Também não fica tão branco, né. Assim, ó. A gente vai misturar. Se precisar um pouquinho mais de pó, a gente coloca. Se precisar um pouquinho mais de sombra também. Ou mais um pouquinho de Color Make. Então acho que a minha mistura deu certo, ó. Ela virou uma pastinha. E eu vou aplicar com uma esponjinha. Porque se eu for passar novamente com o pincel, vai demorar muito. Então eu vou pegar uma esponjinha. Um pouquinho dessa mistura. Venho com batidinhas e espalhando. Espalho um pouco, um pouco com batidinhas. Se você não tiver o pó translúcido bem branquinho, você pode usar também uma sombra solta ou uma sombra compacta raspada também dá certo. Bom, vocês podem ver que a cobertura já é outra. E além de deixar um brilhozinho também que dá uma diferenciada na sua maquiagem. Aqui a gente vem com essa esponjinha. Eu vou bater no meu rosto todo. Vão ter lugares que não vai dar pra ir com a esponjinha. Então a gente volta com aquele pincelzinho e vai fazendo nesses lugares que a esponjinha não consegue chegar. Obrigado. 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 Se vocês quiserem também passar nas orelhas, fica a critério de vocês. Como eu não vou sair com essa maquiagem, eu não vou passar. Opa, derrubei a minha... Minha color make aí. Como eu não vou sair, eu não vou passar. Mas se você for sair pra uma festa, é legal você passar também, colorir a orelha assim pra ficar branquinho, pra ficar bonitinho. Então, onde não chega esponjinha, a gente vem com aquele pincel e aplica pra deixar um brilho e uma cobertura melhor. A tua tiara, gente, não faz parte do figurino, mas é pra não cair a franja nessa maquiagem, porque senão vai sujar todo o cabelo e não vai ficar legal. Caso borre um pouquinho, suja um pouquinho, a gente volta com o delineador e vai arrumando. Também, se vocês quiserem fazer essa parte do delineador no final, que seria agora, também fica legal. Pronto, aqui eu arrumando um pouquinho o nariz, que eu sujei. Só passar um pouquinho do delineador, que já arrumou. Agora nós vamos pros lábios. Eu vou continuar com o delineador líquido, e com esse próprio pincel vai ficar um pouquinho mais grossinho o traço, mas tudo bem. Então a gente vem aqui no cantinho da boca, agora não vou poder falar, vou baixar um pouquinho a câmera. A gente vai fazer esse puxadinho da boca, tá? E aquilo que eu falei pra vocês, se vocês fizerem os dois lados ao mesmo tempo, fica bem mais fácil de ficar igual. E nós vamos continuar, fazer um lábio bem menor do que o seu, com o delineador, ó. Se vocês também tiverem batom preto, que eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar, mas se alguém tiver, pode usar, tá? Então, a gente faz um lábio menor, pra dar essa coisa de profundidade e uma boquinha pequenininha assim. E a gente vai fazer esses tracinhos como se fossem dentes. Meus dentes estão um pouquinho tortos, mas tudo bem. Agora nós vamos pros detalhes. Então, a gente vai fazer mais uma pétala, já fiz duas, a gente vai fazer mais pétalas aqui. Assim, nós vamos fazer um traço e puxar. Bom, como eu disse, um lado, você fazendo os dois lados juntos, vai ficar bem mais parecido do que você fazer que nem eu estou fazendo de um lado depois do outro. Também eu vi na internet, algumas meninas fazendo só um lado do rosto, uma caveira mexicana. E o outro com maquiando só nas cores. Também eu acho que é uma proposta legal, tá? Se você não tiver muita habilidade de desenhar os dois lados, assim como eu, você pode fazer apenas um lado, tá? Também vai ficar bem legal. Então, agora nós vamos fazer esse risco aqui, esse arabesco. Ano passado eu participei de um concurso de maquiagem digital. E eu fiz uma participação com a caveira mexicana, mas eu não gravei tutorial aqui pra vocês. Então, dessa vez eu vim gravar um tutorial. E aqui nós vamos desenhar uma teia de aranha pra também dar um detalhe. Bom, tudo bem que uma criança de 5 anos eu acho que desenha melhor do que eu, mas eu acho que dá pra vocês entenderem como que eu fiz a caveira mexicana. Gente, eu não tenho muita coordenação pra fazer traço. Acho que vocês perceberam isso, né? Que a minha coordenação pra fazer um traço é meio difícil. Então, a gente faz uma teia de aranha. A gente vai puxando assim. Essa minha dona aranha, acho que quando fez a teia tava um pouco bêbada. Mas tá valendo, pessoal. Como dizem, o que vale é a intenção. Então, fiz uma teia de aranha. E pra finalizar... Bom, por enquanto a gente não vai finalizar, não. Falta preencher aqui. A mesma cor que eu usei nas pétalas, a gente vai usar aqui. Bom, aqui eu não vou passar aquela sombra pink, não. Vou deixar ela só rosinha, que vai ficar mais bonito. E agora, nós vamos aplicar esses strass. Esses strass são aqueles de um, que vende pra pôr em unha, na tampinha caiu. Tá? Então, são esses potinhos aqui. A gente vai pegar alguns, com uma pinça. E com colinha, eu vou usar aquela sombra da Vinix. Tá? A gente vai colar essas pedrinhas. Põe um pouquinho aqui na minha plantinha. Assim. E a gente vai pegar umas. Eu vou usar duas cores. Um que é um lilás meio roxinho. E um que é um rosinha. Pra gente tá decorando a nossa caveira. Então, vou começar a colar alguns aqui. Como esse processo de colar é fácil, eu vou fazer alguns. Depois vocês... Eu vou parar de filmar. A câmera eu acho que vai cortar o vídeo. Espero que não. Eu vou começar colocando alguns aqui pra vocês, tá? Então, a gente põe. A gente pode ir colocando entre as pétalas, tá? Eu vou colar alguns e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal. Já colei meus estrazinhos aqui todos em volta. E agora eu vou colar mais alguns. Agora, olhando aqui na câmera, eu percebi que o meu narizinho tá torto. Eu vou dar uma arrumadinha nele. Um lado ele tá mais gordinho que o outro. A gente tinha percebido isso. Assim, deu uma melhoradinha. Uma caveirinha de nariz torto. Fica meio estranho, né? Bom, as de volta do olho eu já colei. A gente vai colar mais algumas aqui nos arabescos. Tá? Então, em cada pontinha a gente coloca um pra dar um charme. Se você também não quiser colocar essas pedrinhas, aí você pula essa etapa. E você já tá uma caveirinha pronta. Uma caveirinha mexicana pronta pro Halloween. O legal dessa maquiagem é que você não precisa ir com uma fantasia. Bem assim, de personagem. Você pode ir com a roupa toda preta e a maquiagem. E você vai em qualquer festa fantasia. Vai ficar super legal. Só em destaque na maquiagem. Acho que esse ano eu não vou ter nenhuma festa de Halloween pra ir. Mas se eu tiver, eu vou de caveira mexicana. Até vou fazer mais alguns... Se der do tempo, né? Vou fazer mais alguns tutoriais pra vocês. De maquiagem pra Halloween. Mas eu não podia deixar de fazer a caveira mexicana, né? Às vezes a pedrinha cai e a gente tem que pegar outra. A minha colinha tá acabando. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Pra terminar de colocar minhas pedrinhas. Eu não tinha colocado, mas agora eu vou colocar na flor, aqui debaixo, minhas pedrinhas também. Assim. Acho que essas pedrinhas dão um charme bem, bem legal pra maquiagem. Deixa ela assim, bem feminina, bem usável. Essa parte ela demora um pouquinho, porque você tem que ficar pegando de pedrinha por pedrinha com a pinça. Isso demora um pouco. Bom, aqui no rosto também coloquei alguns aleatoriamente. Agora eu vou colocar... Meio que parecido, né? Pra ficar um lado mais simétrico que o outro. Já que a maquiagem... Não tá tanto, né pessoal, mas tá valendo. Aqui. Vou usar aqui. E o tanto de estraço que vocês vão colocar vai ficar no gosto de vocês. Tem gente que vai preferir não pôr, tem gente que vai pôr bastante, tem gente que vai pôr pouquinho. Fica a critério. Você também, se você não tiver essa... Essa sombra que eu estou usando pra colar, você pode usar a cola pra cílios transparentes. Que geralmente eu uso ela pra grudar essas pedrinhas. Mas hoje eu vou usar... Mas hoje eu vou usar... Hoje eu vou usar essa... Essa sombra. Gente, esqueci. Então, as pedrinhas vocês vão distribuindo, colocando onde vocês acharem mais bonitinho. Se quiser colocar aqui, vão colocar uma. Na teia. Se vocês também quiserem desenhar uma aranha, também fica legal. Em algum lugar do rosto eu desenhar uma aranha. Aí. Arranhei meu nariz com a pinça. Então. Essa foi minha maquiagem de Halloween. Eu vou soltar o cabelo, colocar uma flor também, que é bem característico da caveira mexicana. E volto pra fazer o comecinho do vídeo pra vocês. Que vocês já devem ter visto, né? Na edição que eu vou colocar no começo. Vocês devem ver que eu vou dar uma flor. Que também fica bem característico da caveira mexicana. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitado o tutorial. E se conseguir, eu venho com mais tutorial de Halloween pra vocês. Um beijo e até a próxima. Vamos lá.